Música Se falar de população negra e cultura negra, também do dia da consciência negra, teve a visita do ex-presidente Lula em Salvador. Primeiro que nós não podemos negar nem esconder os fatos, porque os fatos estão aí e precisam ser registrados, respaldados. Nós sabemos que todos os avanços que a população negra obteve ao longo dos últimos anos foi fruto da luta de vários que construíram lá atrás o movimento negro em Ficado, a Conem, o negro, o Ilê Ayer, quando sai lá atrás em 74, em plena ditadura militar, falando da nossa beleza, da nossa estética, da nossa cultura, e que nós podemos ocupar espaços de poder. Mas nós não podemos negar que durante a gestão do presidente Lula foi a gestão que mais avanços tivemos para essa nossa população. Nós não podemos esconder que durante a gestão do presidente Lula nós triplicamos o número de negros na universidade. Foi durante a gestão do presidente Lula que nós conseguimos que fosse criado o ProUni, fosse criado o ReUni e fosse tirado a necessidade de que para acessar ao FIES tivesse a necessidade de ter um fiador. Isso foi na gestão do presidente Lula. Nós não podemos esconder que foi na gestão do presidente Lula que nós saímos de uma escola técnica somente no nosso estado para 36 escolas técnicas. De uma universidade federal para seis universidades federais. Não podemos negar que a política de cotas veio a partir do governo Lula. Como também não podemos negar que a lei 10.639 que obriga as escolas a ensinarem a história da África e do povo negro brasileiro também aconteceu no governo Lula. Então são fatos que em pouco tempo de governo ele conseguiu reparar o que muitos que governaram esse país não fizeram em 300 anos. Por isso, acho justa a vinda e a homenagem ao presidente Lula ressaltando que ele foi um presidente que compreendeu nossas demandas e as nossas lutas. Porque os principais responsáveis por esse sucesso foram de fato as nossas lideranças negras e o povo negro unido que certamente continuará nessa trilha de caminhar e de avançar nas conquistas. Veja, é natural hoje que as pessoas estejam divididas. E também é natural que ninguém no mundo tenha unanimidade porque unanimidade é burra. Agora, em relação ao presidente Lula de referência à negritude e eu sei que não foi a negritude que por acaso tenha tido uma posição hostil ele deve ser exaltado. Ele foi o presidente que buscou essa ascensão de que eu me referia pouco. As universidades estão lotadas de negros, as escolas técnicas que ele multiplicou estão lotadas de negros. E vejam, ele foi o primeiro presidente que nomeou um negro ministro do Supremo Tribunal Federal, a Corte Maior. E devo declarar, para quem não saiba, que em janeiro de 2003 o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Melo que ainda está no Supremo e pode ser testemunha foi quem me transmitiu o convite do presidente Lula para que eu fosse ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma injustiça se tivesse partido de nós. Como sei que nós não fazemos isso, nem contra o presidente Lula, nem contra ninguém então estou tranquilo de que a justiça veio pelo caminho do convite a ele para participar das comemorações e da acolhida que muitos fizeram para ele como, por exemplo, o Ilê Aê.